Oi pessoal, bom dia! Começamos o dia com essa imagem maravilhosa de café na cama que o Diogo fez pra mim. Agora são 9 horas da manhã e acordei com essa maravilha, gente, olha. Tá um frio, eu tô com muita dor de ouvido, mas... Porque, gente, aqui na minha cidade venta muito. Amor, oi! Bom dia, galerinha! O Diogo acabou de ir no dentista, deixa eu ver seu dente, amor, se tá certinho, certinho. E agora eu vou tomar meu cafezinho, gente. Olha que delícia. Hum, bolinho. 1,50. Então é isso, gente, tenha um bom dia. Vamos lá acompanhar o meu dia. Amanhã tá cedo e tá muito friozinho aqui na minha cidade. A gente vai assistir um filminho, um Netflix, alguma coisa, pra tomar o café. E... É isso, depois quando eu levantar de vez mesmo, de verdade, eu volto mais pra filmar pra vocês, tá? Hoje eu quero fazer um almoço bem gostoso aqui em casa, que faz muito tempo que eu não faço comida. Então eu vou cozinhar feijão e tudo mais. Aí vocês vão ver. Você tá com saudade, amor, de comer comida? Nossa, gente! Gente, a gente tá comendo só beceira, né, amor? Não, marmita. Não, marmita, tudo. Mas tem dia que... Gente, tem dia que não dá tempo nem de ir no restaurante comer marmita. Porque às vezes a gente tá muito correria, né, amor? É. A gente come salgado. Mas agora eu quero comer melhor de novo. Gente, já levantei, já arrumei o quarto, dei uma varridinha aqui também no quarto. Porque como vocês sabem, a Nina está dormindo aqui com a gente. Então, gente, mesmo eu tô varrida a casa ontem, fica cheia de pelinho dela e cisquinho no chão. Eu já varri o quarto. Opa, tá carregando o celular, gente, por isso que tá aqui no cantinho. Ó, ficou assim. E agora eu vou arrumar a cozinha. Então vamos lá que eu vou filmar pra vocês. E agora eu vou filmar pra vocês. Gente, já lavei a louça. Deixei aqui escorrendo. E eu acabei de ter uma ideia. Porque a minha cortina, gente, aqui na minha cidade venta muito. Então eu coloquei dois prendedores aqui, ó. Segurando a cortina na janela. Daí ficou aberto e arejado a casa, né? E não ficou aquela cortina, assim, dançante pra lá e pra cá. E, gente, olha que dia maravilhoso que tá hoje. Muito lindo, né? Então a minha cozinha está toda arrumadinha, gente, ó. Aquela panela tá ali porque eu tava na lanchonete. Eu trouxe ela ontem pra cá pra eu poder cozinhar feijão. E o quarto está assim. Gente, como eu ainda não mostrei a Nina pra vocês, eu vou mostrar onde que ela tá. Olha bem, gente. Ela tá super deitadinha. Ô, minha filha. Você tá com sono? Olha como que ela tá gorda, gente. Olha isso. Que bolotinha de pelo. Você não vai falar oi pra titis do YouTube? Não vai falar oi, filha. Tem que ser educada. Hum? Ih, gente, ela não tá nem aí. Tá só querendo saber de dormir. Vou colocar uma cobertinha nela. Olha, gente, coloquei uma cobertinha nela. Ficou muito fofinha, né? Ó, tadinha. Gente, agora eu vou começar a fazer o almoço, tá? Então vamos lá que agora eu vou cozinhar feijão. Eu vou começar a fazer o feijão, né? Daí eu tiro os feijãozinhos que tá meio estragadinhos assim, ó. Tá vendo? Ih! Esse feijão aqui até que tá bom. Não tem muita coisa pra escolher, não. Mas tem uns que vem pedra, milho. Um monte de coisa. Mas esse aqui, ó. Como vocês podem ver. Ops. Esses quebradinhos também às vezes eu tiro. Esse aqui tá bem bonzinho. E a marca que eu uso é esse aqui, gente, ó. Feijão Hugo Bom. Por isso que ele é bom. Porque ele é do Hugo Bom. Então é isso. Eu vou escolher aqui. Daí eu não deixo de molho, não, gente. Muita gente fala assim. Ai, Tati do céu. Você tem que deixar de molho, seu feijão. Mas eu não deixo, gente. Do jeito que tá aqui, eu lavo ele. Lavar eu lavo, lógico, né? Lavo ele. E já coloco na panela com água. E já ligo o fogo e já era. Ai, ai. Então é isso. Então é isso. Gente, já coloquei o feijão pra cozinhar aqui no fogo. Lógico, né? Aqui é no fogo. E a batata, ó. Eu sempre faço assim. Eu corto um pouquinho antes, né? De fazer. E coloco no toporzinho com água e sal. Porque se deixar ela sem água, gente, ela protege. Então eu deixo uma aguinha aqui com sal. E depois na hora de fazer é só escorrer a batata e fritar. Daí eu nem acrescento sal depois. Que daí eu já tenho sal da própria água, sabe? E eu ia cortar quatro batatas. Só que ela usava muito grande. Daí essa aqui sobrou. Porque eu acho que se eu fizer... Não sei, gente. Será? Mas também se deixar aqui vai perder do mesmo jeito, né? Se eu não fizer. Eu vou fritar ela. Vou terminar de cortar ela e vou fritar ela também. Porque batata nunca é demais, não é mesmo? Então tá bom. Eu só não sei o que eu vou fazer de carne, gente. Tem arroz, feijão e batata frita. Só não sei o que eu vou fazer de carne. Tem algumas coisas congeladas aqui. Deixa eu ver. Ó, tem frango. Que sai de porco, demora muito. Essa linguiça é ruim, gente. Muito ruim, já falei. Tem filézinho de frango. E esse aqui é... Hum, bifinho. Eu acho que eu vou fazer bife. Não sei. É a última vez que eu fiz essa carne aqui, gente. Levei na minha salda. Mas tava tão ruim, mas tão ruim. Ah, acho que eu vou fazer carne moída. Ah, não sei. Vou pensar ainda. Deixa eu ver. Oi, gente. Gente, sempre que eu faço isso. De abrir a geladeira e filmar. Muito legal, né? Tchau. Então, já tô aqui temperando meu feijão. Eu esqueci de filmar pra vocês, gente. Porque eu esqueci que eu tava filmando. Esqueci que eu tava gravando vídeo. É... Eu coloquei alho, sal e óleo, né? Pra fritar. Daí agora eu tô acrescentando feijão, gente. Ó, muito simples. Muito facinho. O Jô gosta de mais caldo do que feijão. Eu gosto mais feijão do que caldo. Então, eu tento fazer meio a meio. Nem tão caldo, nem tão feijão. Daí, ó. Depois que eu coloquei uma quantidade boa, eu amasso um pouquinho. Pra ficar um caldinho grosso. Porque também caldinho ralo, gente. Não comigo, não. Eu gosto de caldinho grosso. Daí, ó. Eu vou amassando assim também na beirada da panela, ó. É que eu tô com uma mão só. Então, é mais fácil amassar aqui no fundo que na beirada. Não derrubo a panela, né? Mas é assim, gente. Ali já deixei o óleo pra fritar a batatinha. E aqui eu tô fazendo o arroz. Já está quase bom. É isso. Agora eu vou experimentar o sal pra ver se tá bom. E depois que eu almoçar, eu tenho que ir lá no posto de saúde. Que tem que ir perto da minha casa. Pra eu buscar um exame meu que tá pronto. E daí eu vou... Vou lá e depois eu volto. Depois eu almoço, né, gente? Eu vou almoçar. Pode ficar quietinha. Então, o arroz já ficou pronto. O feijão ali, só tô dando mais uma fervidinha nele. Já coloquei o óleo pra esquentar, pra fritar a batata. E agora eu vou fazer suco. Coloquei o pozinho aqui já. E vou colocar a água ali do filtro. E depois eu coloco gelo. Porque eu esqueci de colocar água pra gelar. Então, tem que pôr gelo. Já coloquei a batatinha pra fritar. Tá quase boa. Enquanto isso, eu vou temperar aqui o meu bife. Só que eu vou picar ele em tirinha, sabe? Que eu vou fazer uma coisa diferente. E eu vou filmar pra vocês, tá bom? Como que eu tempero? Eu já cortei a carne. Mas eu não soube cortar direito. Porque quem faz isso em casa é o Diogo. Eu meio que estraçalhei. Mas eu acho que vai dar certo sim. Porque, gente, eu não sei cortar carne. Eu não sei cortar o lado certo. Porque o Diogo já foi açougueiro. Quando ele morava em São José, ele era açougueiro lá. Então, ele sabe cortar. E eu não sou açougueira, então eu não sei cortar. Vou fritar ela agora com cebola. Gente, ó. Já fritei a primeira parte da batatinha. Já tá quase acabando. Tô fritando o resto aqui. E a carne que eu falei pra vocês, ó. Eu mais rasguei a carne que piquei, né? Porque eu não soube cortar direito. Mas, pelo menos, tá ficando bonito, gente. Ó, o que vocês acham? O Diogo vai arrumar a mesa ali pra gente, né, amor? Oh, yeah. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha, eu já preparei o meu prato. Olha isso, que delícia. Tava morrendo de vontade de comer feijão. Então, eu já coloquei o feijãozinho, a carninha e a batata frita. E um suco de... O suco da... É, tangue, sabe? De uva. Gente, olha aqui. Que delícia. Graças a Deus. Fazia tempo que eu não almoçava. Então, hoje eu vou comer com muito gosto. Então, o de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. De ver como que eu faço comida e tudo mais. Fazia tempo que eu não fazia. Então, por isso que eu resolvi gravar pra vocês, tá bom? E o vídeo vai terminando por aqui, gente. Porque agora, tarde, eu e o Diogo vamos gravar um outro vídeo, né, amor? Ele tá almoçando. Seu cerveja aqui não é minha, tá, gente? É dele. Se fosse minha também não tem nada a ver, né? Mas, é isso. E agora eu vou lavar a louça aqui e preparar pra gravar o outro vídeo. Que vocês... Gente, sério. Eu tô muito ansiosa pra gravar esse vídeo. É o primeiro vídeo que eu e o Diogo gravamos juntos. Então, é isso, gente. Um beijo. Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. E me siga no Instagram também, tá bom? Que eu vou deixar o link aqui na descrição. E o Diogo também. Um super beijo e até mais!